Médicos e especialistas participam de um mega encontro promovido pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas para compartilhar experiências e conhecimentos da área de cardiopneumologia. O Congresso Internacional, em Cor 2017, na fronteira do conhecimento, formando pessoas e produzindo ciência, realiza mais de 150 palestras durante os dois dias de evento para apresentar e discutir os principais avanços das áreas de cardiologia e pneumologia. A missão do Incor, além de assistência, pesquisa, é ensino. E hoje, acrescentando isso, nós vamos dar início às comemorações dos 40 anos de Incor. O Incor faz 40 anos. Em 2017, completou 40 anos. Esse ano inteiro vão ter vários eventos para comemorar os 40 anos de Incor. O Incor, além de assistência, pesquisa, é uma infustação dos 40 anos de aniversidade do foelo 1º. A CIDADE NO BRASIL